É permitido gravar, filmar passageiros, corridas da Uber? Meu nome é Marlos, sou motorista Uber desde 2015 e para responder essa pergunta, nada mais correto do que a gente ver o código de conduta da Uber para saber o que ele diz. Vou deixar o código de conduta, o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas eu vou ler aqui para você a parte que fala sobre as câmeras. Então vamos lá, acompanha aqui do ladinho. Câmeras e outros aparelhos de gravação de vídeo e áudio. Todos os usuários dos apps da Uber podem gravar viagens e entregas. Quando eles dizem usuários, eles estão falando tanto passageiros quanto motoristas, tá bom? Integralmente ou em parte, na medida estipulada pela lei. Esse aqui é um ponto importante, tá bom? Por exemplo, para documentar problemas que desejem relatar a Uber ou as autoridades pertinentes, leis e regulamentos aplicáveis podem exigir o consentimento e ou a notificação de todos os presentes na gravação. Informe-se sobre a legislação na sua cidade para ver se esse é o caso. É proibido transmitir imagens, áudios ou vídeos de outras pessoas. Então vamos lá. No passado, a Uber literalmente proibia a gravação de corridas. Não tinha o código de conduta, mas tinha uma lista de tópicos lá que se o motorista fizesse aquilo, ele era expulso da plataforma. E um desses itens era justamente gravar corridas, gravar passageiros. Ou seja, a Uber literalmente proibia isso. Mas desde o início de 2020, tá? Isso mudou, passou a valer esse código de conduta. Então sim, o motorista, ele pode gravar as corridas. Só que a gente tem que tomar cuidado com alguns detalhes muito importantes. Eu, por exemplo, costumo gravar sim as corridas. Até fiz um videozinho, vou deixar o link aqui no canto, da câmera que eu utilizo para poder gravar. Mas basicamente existe uma lei federal que proíbe a divulgação de imagens de pessoas quando essas imagens não foram autorizadas. E também existem diversas regulamentações nas cidades que fala sobre, por exemplo, cartazes que tem que ter informando que precisa avisar a pessoa que aquele ambiente está sendo gravado. Então tem cidades que tem essa regulamentação, tem outras cidades que não tem. Enfim, até é bem difícil saber como proceder. O que eu recomendo são duas coisas. Primeiro que você sempre coloque avisos dentro do carro que existe uma câmera filmando. Assim você se protege totalmente. E isso eu acho também que até intimida caso a pessoa queira fazer alguma coisa dentro do seu carro. Por exemplo, se alguém entrou no seu carro com a intenção de te assaltar, ele vai ver que o ambiente está sendo filmado, vai ver essa plaquinha e já vai pensar duas vezes antes de seguir em frente com esse plano. Ou ainda em casos de assédio, agressão, tudo isso, se a pessoa já sabe que está sendo filmada, eu acho que acaba sendo mais evitado. Então essa plaquinha realmente é importante. Independente da sua cidade ter ou não essa legislação, eu acho que a plaquinha é importante. Outro ponto é nunca podemos divulgar as imagens das pessoas que estão dentro do nosso carro. Isso pode realmente dar muito BO. Se você divulgar imagens de pessoas que estão dentro do seu carro, com certeza a Uber pode descobrir e pode até te excluir da plataforma. Por exemplo, imagina que algum famoso está com a peguete dele dentro do seu carro. E aí você identificou e resolveu soltar essas imagens na internet. Esse famoso vai processar quem? Vai processar a Uber, provavelmente. E a Uber vai dizer, opa, isso não é comigo, isso é com o motorista. Então processa e pega a indenização desse motorista. Isso eu estou falando no caso de famoso, mas pode ser de qualquer outra pessoa também. É que no caso de famoso acaba repercutindo mais. Mas com certeza divulgar imagens das pessoas não pode. Sobre as plaquinhas de aviso, eu tenho no meu carro também. Vou mostrar para você aqui. Eu tenho ela, são três que eu tenho. Eu tenho aqui, o ambiente está sendo filmado. As imagens gravadas são confidenciais e protegidas por lei. Também tem um no banco de trás. Isso é mostrado lá no banco de trás. Então eu tenho aqui, bem no cantinho. Não sei se dá para ver aqui. Então tem aqui. E também tem do lado de cá. Então eu tenho elas ali. E essa cartelinha, a gente tem ela com adesivos. A gente tem ela para vender na loja motorista top. Isso aqui é muito baratinho, mas é difícil você encontrar isso para vender. Não é qualquer lugar que tem isso para vender. Então, se você quer ter uma câmera de vigilância ou quer utilizar, por exemplo, até o aplicativo Reboot. O aplicativo Reboot é um aplicativo que você consegue usar a câmera frontal para você gravar o que está acontecendo dentro do carro. É importante você ter essa plaquinha aqui, esses três adesivos, do jeito que eu posicionei aqui dentro do carro. Para justamente você conseguir se isentar, digamos assim, de qualquer lei. Enfim, até para constranger os passageiros em caso de eles quererem fazer alguma coisa dentro do seu carro. Perfeito, pessoal? Vou deixar aqui embaixo da descrição o link também para você adquirir isso aqui. É bem baratinho mesmo, está lá na loja online do Motorista Top. Também vou deixar o link daqui da loja aqui nesse cantinho. Essa foi a dica de hoje. Vejo você na próxima dica no próximo vídeo. Valeu!